São tão lindas aquela frinha ali, não é? Nossa foca! Está a ameaçar as flores! É, tenho que fazer aqui vasinhos bonitos, sabes filha? Porque... Isso aqui também está muito bonito! Está grande! E aqueles dali que são diferentes, já viste? Hás levado aquilo para pôr lá na tua árvore também! E agora até voa, não tem barriga de árvore! Foi todo! A senhora passava a pegar o fermento cheio delas para formar! Só lá vai! Vamos ver aqui os... O que você sabe? Oh, cheia! É isso aqui só. É isso aí! Amém. Amém. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.